Ô, tchê-tchê-tchê! Hoje, rapaziada, é o seguinte, eu vou fazer a melhor trollagem dessa fazenda, papai. Mano, hoje eu tô aqui com o meu cavalo, como vocês podem ver, certo? E, mano, eu quero me tá, tá ligado? Já deixa muito like nesse vídeo, mano, porque eu sei que vocês vão gostar demais, eu tenho certeza. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou passar mal em cima desse cavalo, tá ligado? Pra quem não sabe, mano, agora eu virei peão, eu tenho um cavalo, e a gente tá nessa fazenda que vocês estão vendo aí. Bom, pra quem não sabe, caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou o rei das trollagens, tá ligado? E como que eu vou passar a mão em cima do cavalo, rapaziada? Eu vou tá cavalgando nele, hein? Vai, ó, vai. Eu vou tá correndo, tá ligado? Eu vou tá, tipo, tá ligado? Tá ligado? Chama, xerife! Esqueça tudo, papai! É o tamanho do cavalo dele? É, alto pra caralho isso! Ah, alto, né? Louco, hein? Com o prédio de um andar. Mano, o bagulho é alto. O que você tá fazendo? Oxe, eu tô gravando um vídeo de cavalo, gente. Tá, cara. Deixa eu dar uma bola com o cavalo. Depois. Eu. Eu vou com o cavalo, tá ligado? E aí, ó, James. E aí, cavalo? Eu vou tá correndo com o meu cavalo e eu vou passar mal, tá ligado? O que que é passar mal? Mano, eu vou começar a sentir um enjôo, vou me sentir desconfortável. Eu vou chegar igual eu cheguei ali com o Thiago e, mano, eu vou vomitar na pessoa, tá ligado? Mano, vai ser um vídeo muito engraçado. Eu gravei esse vídeo lá na piscina quando a gente vai viajar pra praia, tá ligado? Editor, coloca um trechinho aí pra rapaziada entender como que eu vou fazer essa trollagem. Olha isso. Mano, vocês viram? Então, basicamente, eu vou colocar um monte de sorvete dentro da minha boca e vou vomitar nos meus amigos, mano. E isso, de verdade, é muito nojento. Muito nojento mesmo, tá ligado? Então, vou mandar uma voltinha. Você viu que o Thiago já queria dar no meu cavalo, então, na hora que eu chegar pra dar o cavalo pro Thiago, eu vomito nele, tá ligado? Então, mano, bora nessa. Arréa, arréa. Vamos dar uma cavalgada? Vai. Mano, então bora lá, rapaziada. Aí a gente vai lá pra puta, mano. Deixa eu ver a gente no meu choro aqui. Caralho, a gente tem cavalo, tá doido? Pega! O que foi, Léo? O que foi, Léo? O que foi, Léo? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, Léo? O que foi, Léo? O que foi? O que foi, Léo? O que foi, Léo? O que foi, Léo? O que foi, Léo? Peraí, eu vou tirar do seu pequi. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Que nojo! Que nojo! Que nojo! Fredo! O que foi, Léo? Léo, Léo! O que foi, Léo? Meu cabelo! Leonardo! Desculpa! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Desculpa! O que você comeu, velho? Comitou marrom? Feijão! Feijoada de ontem! Feijoada? Nossa! Você comeu o que? Chocolate? Tânia, você foi na piscina que eu vou muito dentro! Ai, eu quero nem saber! Você tá bem? Desculpa, mano! Não, não tem problema! Eu tava gravando um vídeo cavalgando daí! Não tem problema! Eu coloquei bem um surto! Eu passei mal, mano! Em cima do cavalo! Colheu muito! Coloquei mal, mano! Que susto! Calma! Nossa, Léo! Voltou na hora, mano! A Irene deve ter remédio, mano! Aposentador! Mano, eu tô com uns caroços no cabelo! É feijão! É feijão! Ah, Leonardo! Desculpa! Mas também, ele fica bebendo! Ele bebe whisky, come feijoada, come não sei o que isso aí! Daí vai balançando o cavalo, mano! Nossa, acanagem! Desculpa, Léo! Não, não tem problema! É encargado na piscina! Mas você ainda não é o cabelo? Você tá melhor? Não, não bebe essa água, não! É, Léo! É água do seu vômito! Eu não vou entrar na piscina mais! Mano, agora eu vou ter que... Isso aí saiu da boca dele? Saiu! É o passe! Credo, viado! Desculpa, mano! De verdade mesmo! Não, tá bom! Ah, eu não desculpava agora! Também estou dando o cavalo dia inteiro balançando no estômago! Nossa, vai ser estrangeiro! Eu acho que eu tomei bebida ontem! Claro que é! Whisky, daí você vai balançar no cavalo e chacoalha todo o estômago, mano! Mas você sempre tomei no que eu vomitei! Mas já tomou a daba de cavalo? Não! É, o cavalo é fritoso! É mal! Sai do cavalo! Não, relaxa! Não, eu senti um peixe de propósito! Eu não dei nem o remédio pra... Me enjoou, eu acho que eu tô grávida! Que? É que esse eu só te contou de cor? Eu vomitei! Porque esse é meu peixe de propósito, entendeu? Eu acho que é o peixe que você comeu do almoço! Nossa, mas feijoada, peixe, feijoada, peixe... Não tem, né? Feijoada e peixe! Feijoada com peixe? O cavalo mesmo que eu tô no peixe! Nós que eu tô no lugar! Ô mãe, pega um tropinal pra ele! Tropinal é bom! Eu tenho um tropinal também! Eu tô lá embaixo, tá? Quer ajuda? Quer que ele vá lá? Não, eu vou tomar um banho! Não, agora ele vomitei, tá suave agora! Eu tô no banho então! É, velho! Nossa, velho! Cheira o meu cabelo! Vê como é que tá aí! Professor, editor, não coloca essa parte do vídeo não, por favor, tá? Vou botar a andar lá! Eu vou andar com o Renan, na verdade! Segura ele pra mim aqui, de frente! Caralho, Léo! Fica aqui! Fica aqui! Vai comigo! Segura aí, cavalo! Ai, cavalo! Nossa, mano! Ufa! Tá bem, Nebo? Agora eu tô! Melhorei! Vou descer lá, tá? Foi mal! Tá! Para de andar de cavalo por hoje! Eu vou descer lá! Foi bom ou não foi? Foi bom ou não foi? Mano, vomitei em cima da cabeça a Dani, velho! Não ia dar nem ter de nada! Mano, foi muito! Na hora que ela foi ajudar eu... Mano, foi muito bom! Tá melhor? Tô! Mano, eu vou tomar um banho queijo, minha cabelo tá perdendo! Sério, Dani! Mas eu só tô de boa porque não foi de propósito, entendeu? Eu sei que as coisas vomitam! Não, eu vou andar de... Ô, Renan! Mas desce do cavalo, mano! Eu não, vou guardar ele agora! Ô, Renan! Senão vai ficar bom e o senhor não vai ficar com ele! Ô, Renan! Ô, tu tá? Vamos andar? Tem algum balde aí? Então vamos, então! Vai, Irão! Você gosta de pegar os caras na trollagem, né? É! É! Ô, tu dá uma roupa aí, ó! Vai, cara! Não! É! 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 É sorvete! É sorvete! É sorvete! É sorvete! Aqui, ó! É sorvete! É sorvete! Nossa, mano! Que carotário! Você viu o nojão dele? NÃO! Não! Qual fomir? Tô junto? É horrível! Eu acho que o Fernandinho viu. Daí, deixa eu pegar ainda Fernandinho, tá ligera já Fernandinho! Fernandinho, cola aqui rapidinho Cê viu? Vi Você não tinha visto? Cê viu, dê Cê tinha visto ou não viu? Viu, abriu agora Mas nada, ele foi mancada, né? Ali em cima, cê viu? Cê viu na cabeça? Ali cê achou que era verdade? Eu achei Por causa que ele chegou com o cavalo, viado E eu segurando o cavalo, falei que tá passando mal Quando pensa que não ela foi, viado, e ele Com a cabeça dela Que doido Você viu o cavalo dele já ou não? Grande, viado, até medo Ó o bolo aí Eu tenho o vídeo da cavalo dessa manhã O tomo é maior Tá doendo soca, é isso né? Bateu Ajuda ele aí, ajuda ele aí Acho que ele tá passando mal Ixi, não aguentou andar, né? Tá passando mal, pai? Passou Passou Ele ficou sério Ele mandou ele Fica no seno Tá passando mal, sei lá Vai Vai Olha lá o Renan, vamos catar o Renan Vamos catar o Renan Vai 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 cagar, eu não vou andar amanhã Tá É legal né? Parece que é verdade Não, achei que você tava passando mal A maior dificuldade Bateu o saco É, vai bater o saco Tá doente, sei lá o que aconteceu né Vai 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 Ô viado, cuidado lá no fio aí, ó Vai tomar um choque aí Delis E esse é tri volt Vai lá Tri volt, bi volt, sei lá Que estranho Vou pegar o Renan agora Bora lá Vamo, vamo Ô viado, vai devagar Ô viado, tá doido, Leo? Cuidado do seu cavaleiro Seu cavaleiro Seu cavaleiro, tá com isso Tá bem, Leo O que é isso, viado? Não, tá meio ruim Ô Leo, peraí, segura aí, segura aí Se eu vou segurar pra você, vai lá Segura você, Leo Vem cá Tá caindo, Leo Viado, que isso? Nossa, viado Vai lá, Leo Tá caindo do cavalo Peraí, peraí, eu tô botando a mão Que isso, Leo? Viado, fica escondendo de... Ô, o que você cuspiu em mim? Pois é, Leo Cercondendo de cavalo de incrível Ô, minha, para Nossa Que dor Bebe mais Vé, fica bebendo Bebe mais, vai Desculpa Ô, viado Mas tá bem, o que que tá acontecendo com você? Viado, que isso? É um pedaço Ai, que nojo Viado, é um pedaço de arroz Feijão, ó Tomou um eprazol, mano Negócio de uma coisa Um eno Eu acho que eu andei um monte de cavalo hoje Você ficou o dia inteiro andando de cavalo? É Aí eu tomei muito whisky ontem Ele balança muito E eu tô... e eu comi feijoada hoje E eu comi peixe Meu céu, você vomitou um pedaço de peixe Vomitei Vomitou Caramba, conta essa parte do vídeo aí, deixa eu não colocar não O que? Não, essa parte que eu vomitei Ah, tá Ah, não dá nada, velho Não dá nada Viado, você tá pintando até agora Até agora, faz 5 dias E você nem vomitou? Não Caralho, viado, vomitei Você não bebeu? Não, eu vi você bebeu até com a dona mãe É que eu pego o remédio, né? Pra você? Ah, não A Dani tem de estômago Ela tem problema de estômago Sério? Ah, então eu vou pegar com ela Vou pegar Pode? Pode Você quer que eu ande de cavalo ainda com você? Eu acho que eu vou guardar ele, mano Eu já andei muito hoje Guarda, tá Cuidado Oi, você tá sem o conector do negócio aqui Que conector? Viado, se apertasse mais o negócio Vai ser o cavalo já começar a pular, viado Pode sair, ó Ai, minha cabeça me deu uma chicatada Ah, entendi Solta Igual o cavalo de rodeio, viado É, viado Não dá um pouco que você aperta aí Você vai ver? Por isso que você tá vomitando Entendi, tá pulando Ah, a cinta escapou aqui, rapaziada É por isso, então É, mãe Não, mas demorou, não Eu vou guardar ele, tá? Amanhã nós andamos Fechando Viado, tá vomitando Você tá rodando o whisky Esse aqui foi de hoje? Vai seguir Vai embora, meu Segura ele Vai dar uma empada Vai seguir o seu Ele segue a tropa, né? Ah, Zé Tô te arrumando Para de me bater Rapaziada Essa trollagem foi épica, irmão Juro pra vocês Essa trollagem foi muito boa Porque Mano É muito real Vomita Andando de cavalo, tá ligado? Porque, mano Ele vai cavalgando E dizia, mano Você passou mal Ontem os moleque Viu eu bebendo um skwain Na minha festinha da Revoada Hoje eu falei que comi uma feijoada Comi peixe, tá ligado? Então, mano Falei que passei mal Todo mundo acreditou Você viu? Mano, eu vomitei várias gente Mano, o João Barinhão ficou incrédulo Ele ficou assim, ó Tá acontecendo? Tá acontecendo? Engraçado, né? Pra uns eu falei que era vômito Isso é o lixo Lixo, lixo, lixo Vamos pintar mesmo Pinta até lixo Eu tô passando mal, desculpa Ah tá, já ia dar um... É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Eu acho que foi a melhor trollagem Aqui na fazenda, tá ligado? Contei pra alguns que foi trollagem Contei pra outros que não foi Nossa Olha que agora eu quero vomitar de verdade, carai É isso Valeu, falou Fui Tchau